Alexandre, mestre, qual a sua visão sobre Porto Seguro? Minha visão sobre Porto Seguro é interessante. A operação não estou mais à par da precificação. Faz um tempo que eu analisei ela aqui no canal, só um goleiro d'água. O que acontece? É uma operação que tem feito um esforço, e isso eu comento na análise, de sair daquela dependência consistente da questão do seguro, do mercado de seguro. Eu recebo o prêmio, eu aloco aquele prêmio em ativo livre de risco, e aí eu fico recebendo o rendimento daquilo, e o rendimento versus os sinistros deveria me deixar uma grana sobrando, que é justamente o ganho da operação de seguro. Quando eu começo a diversificar aquilo ali com outros tipos de serviço, a minha operação fica menos refém de queda em juros, por exemplo, que a gente viu afetar negativamente operações de seguro durante todo esse processo, durante todo esse período de 2018, 2019. Não eram as operações mais interessantes de estar, e agora ela, com esse nível de diversificação, acho que conseguiria sair bem nesse tipo de situação, podendo justamente ter essa diversificação de fonte de receita. Então, acho que ela está fazendo um trabalho legal. É possível até, vou até anotar aqui, porque é possível que seja uma operação interessante para dar uma olhada, dado que a gente está justamente avaliando expansão de portfólio com vários prospectos, que a gente já teve alguns esse final de semana, e já entramos, por exemplo, o Doutor Previ, sexta-feira, e hoje, BRBI, o BR Partners, é possível que Porto Seguro... Seria uma expansão interessante? Não temos seguradora no canal, no portfólio, tirando o Banco do Brasil, que tem uma participação considerável, se não me engano, 16%, 17% que vem do BBSE, mas tirando isso, não temos uma seguradora pura, e ela tem feito um trabalho, o Porto Seguro tem feito um trabalho bem interessante de diversificação da fonte de receita. Eu estou até tentando ver aqui qual é o trimestre que eu pego ela, PSSA, Porto Seguro, quarto trimestre de 2020, então faz um tempo, está vendo? Eu tenho que reavaliar ali, está, Alexandre? Mas basicamente isso, gosto da operação. Vale a pena dar uma olhada no vídeo, porque como é a primeira análise que eu fiz dela, na primeira análise eu geralmente vejo uma coisa mais estrutural. Então, por mais que seja um vídeo mais antigo, você consegue ter uma noção do que eu estou vendo da operação como um todo.